A primeira forma que nós chamamos de prevenção primária é evitarmos a exposição a agentes que são tóxicos e causadores de câncer, como por exemplo o tabaco. A principal medida, se nós quiséssemos reduzir o custo com câncer e o número de casos de câncer, seria a cessação do tabagismo. Então, assim, evitar que se comece a fumar e fazer com que aqueles que já fumam parem de fazer. Isso é uma prevenção. Um outro tipo de prevenção é o que nós chamamos de rastreamento precoce, que é a detecção do tumor ainda em estado muito incipiente, muito inicial. Como é que se faz isso? Através, por exemplo, de uma mamografia que vai detectar um tumor pequenininho que pode ser retirado, logrando a cura do paciente.